Mais de 70% do que o brasileiro come vem dos pequenos agricultores familiares No ano passado, o Congresso aprovou o projeto de lei garantindo auxílio emergencial e crédito para os camponeses Mas Jair Bolsonaro inviabilizou o projeto vetando 85% do artigo Agora os parlamentares fizeram um novo PL tentando garantir suporte para quem produz comida Mesmo na pandemia, os agricultores familiares continuam produzindo Apesar do desprezo do governo Bolsonaro pelo setor Os camponeses continuam com dificuldades financeiras porque o escoamento da produção está mais difícil Com a entrada do governo Bolsonaro, houve um processo de sucapeamento das instituições Que garantem a produção de alimento, Conab, os programas BA, PNAE O governo retirou completamente recursos desse programa Que garantia inclusive o acesso aos agricultores e agricultoras para produzirem e ter o mercado Então a renda dos trabalhadores da agricultura caíram assustadoramente Apesar de que nós continuamos no campo produzindo, essa é a nossa orientação O isolamento produtivo de seguir produzindo alimento E doando alimento para aquelas famílias que mais necessitam Para resolver o problema, um novo projeto de lei foi apresentado pelos deputados federais Num texto que mantém as principais regras, demandas e objetivos do texto anterior Ele trata de auxílio emergencial, ele trata de fomento para a produção da agricultura familiar Trata de crédito, trata de prazo de pagamento de dívidas Trata do plano emergencial para comercialização da produção Então na verdade ele é quase que a mesma coisa que foi o PL 735 Os camponeses explicam que a alta do preço dos alimentos não é culpa deles O custo da produção agrícola também aumentou Com a alta do dólar, muito dos insumos é em dólar Então o custo de produção é alto O combustível é alto para produzir também, que no caso do diesel E da saída da porteira da propriedade Até a chegada no supermercado tem outros entes Tem outros que ganham Então a situação do produtor acaba não sendo boa Nesse momento, mesmo os preços estando alto Por isso é importante que o trabalhador urbano se una ao trabalhador rural Para que juntos lutem por melhores condições de vida e de trabalho dos agricultores familiares Para que eles possam produzir e produzir mais barato O campo não planta, a cidade não janta Exatamente isso que nós queremos despertar na sociedade brasileira E que o trabalho, o papel dos camponeses para o Brasil, para uma nação É fundamental, tem a garantia do pão na mesa Então por isso é que nós queremos trabalhar durante essa pandemia Com a nossa campanha de solidariedade Com a nossa campanha de mobilização, de conscientização da população da cidade E que o trabalho dos camponeses é tão importante Como o trabalho do advogado, como o trabalho de um médico Como o trabalho de um professor Então portanto é fundamental Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato A gente já vê o trabalho de um médico E aí E aí E aí